E o Chico Dumbledore olhando pra mim, falando, ah, o que que esse maluco tá fazendo aí? É, eu falei, Chico Dumbledore é pra você. Puta, Chico Dumbledore é pra você, ficou meio maluco. Não, não é pra você, não, a dança, a dança. A dança, beleza. É, por causa que ele falou que nunca viveu dançar quando ele tá tocando, então... Aí não teve como não ver, cês tá vendo, né? Aí já descontei todos os atrasos. Nossa, o Tuka vai muito devagar, né? Agora, e isso não é nada, e o meu aniversário, tá aí. Ai, mano. Aniversário do Dino, eu quero ver, velho. Vai ser, é, é, três musgas, toca de roupa. Vai rolar, vai rolar isso, vai rolar isso. É, vai rolar isso. Cada três músicas, eu quero ver. É, vai rolar, não, vai rolar assim, vai rolar bata, primeiro vai rolar bata. Pra dar o axé. É, daí depois vai rolar o Jimmy Boy, depois o Jimmy Neutro e o Jimmy Dance. . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?